Olá pessoal, historinha da Páscoa com a turma da Mônica. A Páscoa é uma das principais comemorações religiosas, tanto dos cristãos como dos judeus. A palavra Páscoa vem do hebraico, Pesach, e quer dizer passagem. E é o que ela representa para as duas religiões, é uma passagem. A Páscoa cristã é a passagem da morte para a vida eterna, através da ressurreição de Jesus, depois de sua morte na cruz. Ah lá, ó, Jesus ressuscitando. A Páscoa dos judeus também é a comemoração de uma passagem. Ela lembra a passagem do Mar Vermelho pelo povo hebreu, que estava escravizado no Egito. Para os judeus, a Páscoa é a liberdade do povo hebreu, através de Moisés. Para os cristãos, a Páscoa é a liberdade da humanidade contra a morte, através de Cristo. Tanto para judeus como para cristãos, a Páscoa é um tempo de reflexão, de renascimento. E lá vem o Cebolinha correndo, segurando o Sansão, já aprontando. E a Mônica traz. E ó, Páscoa é momento de paz, hein? Eu disse paz! Mônica e Cebolinha chegaram, freiaram assim, esbugalharam os olhos. Aí, a Mônica, a culpa é dele, que pegou o meu coelhinho. Aí, o Cebolinha, é Páscoa, dia de pegar o coelhinho. Aí, o papai do Cebolinha, crianças, não briguem. Onde está a fraternidade e a amizade entre os homens? Aí, a Mônica, se o homem perdeu tudo isso, é melhor procurar. Aí, o Cebolinha, mas depois do almoço. Ai, meu Deus, eles não entenderam nada. Aí, a Mônica, é! A gente procura junto aos ovos de Páscoa. E o Cebolinha, é, isso mesmo. Aí, de repente, alguém ouviu uma voz. Crianças, venham almoçar! A Magali chegou! Ih, então tem que correr logo, senão a comida acaba. Aí, o Cebolinha, ai, soblou alguma coisa! Aí, a Magali, engraçadinho. Aí, o Cascão, sabe? Disseram no Orkut que eu já lavei as mãos. Então, não preciso mais. Ih, Orkut é coisa do passado, né? Hoje em dia é Facebook. Aí, quando colocou a comidinha na frente do Cebolinha, ele... Bacalhau de novo! Ih, Cebolinha, não gosta de bacalhau. Aí, a Magali, ora, Cebolinha, é uma tradição de Páscoa. O bacalhau já era conhecido dos vikings, que secavam o peixe ao sol para poderem comê-lo nas viagens. Esse costume foi passado para alguns povos, até chegar aos portugueses. Ah lá, os portugueses segurando o bacalhau. Mas este peixe é bestial? Aí, o cara, não, é bacalhau! Quando vieram para o Brasil, trouxeram novidade junto. E como na Semana Santa a Igreja Católica proibia o consumo de carne vermelha, entrou em cena o bacalhau. Ah lá, os portugueses comendo bacalhau. Aí, o Cascão, puxa, Magali, isso é maravilhoso! Aí, Magali, o quê? Os meus conhecimentos culinários? Aí, o Cascão, também, mas enquanto você falava, nós pudemos comer tranquilos! Ai, meu Deus, olha a cara dela, não gostou! Aí, vem vindo a mãe da Magali e fala, calma, Magali, tenho um inteiro só pra você! Aí, a Magali, oba! E o Cascão, limpando a boca, ah, tá uma delícia, né? E a Mônica, eu estou satisfeita! E o Cebolinha, eu também! Aí, os três se abraçam, assim, Cascão, Mônica e Cebolinha, sobremesa! Todo mundo quer sobremesa! Aí, a mamãe da Magali, re, 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 já sei o que vocês estão querendo! Aí, olha, a mamãe do Cebolinha, saindo uma colomba pascual! Aí, o Cebolinha, colomba! Aí, o Cascão, cadê os ovos de chocolate? E a Magali, ainda, almoçando, ah lá, na mesa! Aí, a mamãe do Cebolinha, calma, turma! A colomba, também, uma tradição pascual! Aí, o Cebolinha, lá vem estolinha! O bolo, em forma de pomba da paz, significa a vinda do Espírito Santo! Foi na forma de pomba, que o Espírito Santo se manifestou no batismo de Jesus! A pomba simboliza a paz, o amor e a renovação! Ó, a pomba ali, que linda! Aí, o Xaverco, ela trouxe um ramo, Noé! Aí, o Noé fala assim, significa que tem terra por perto! Aí, o Cascão, viva! Aí, o Noé, é, alguém ficou bem contente, tinha que ser o Cascão, né? A tradição do bolo, em forma de pomba, é bem antiga! Aí, ó, antigamente, veio um cara correndo assim, o rei Lombardo Albuíno vai invadir nossa cidade! Aí, o rei, sentado assim no trono, estamos perdidos! Aí, chega a Magali, com licença! Ó, homem, se ganha pelo estômago! Aí, ó, pegou lá a colomba! Dizem que o rei ficou maravilhado com a guloseima! E então, poupou a cidade! Olha, não atacou a cidade, porque comeu aquele doce! Aí, a Magali voltou com o prato vazio! Aí, o cara falou assim, fantástico, você salvou a cidade! Aí, o outro, mas por que está triste? Aí, a Magali, era pra ele provar! E ele comeu tudo! Boa! Ai, 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 ai! Aí, a mamãe do Cebolinha, então, quem vai querer um pedaço? Turma, turma, hum! Nem estavam mais lá! Saíram correndo pra procurar os ovos de Páscoa! Aí, ela, é! Acho que começou a temporada de caça aos ovos! Aí, ó, ela resolveu ir lá até a mesa e falou, Magali, você não vai com eles? É, Magali, não estou com pressa! Vou comer a colomba primeiro! Ai, não vai deixar nada pros coleguinhas! Meu pai do céu! Essa Magali é terrível! Vai comer toda a colomba e não vai deixar nada pros seus coleguinhas! Ai, 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 ai! O bom é que nessa historinha, a gente aprendeu um pouco mais sobre a Páscoa, né? Que Páscoa não é só coelhinho da Páscoa, né? E ovinhos de chocolate tem um significado muito maior por trás! Então, uma Feliz Páscoa pra todos vocês! E quem gostou da historinha, dê o like! E se inscreva no canal! Tchau, tchau!